Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer uma rotina de tarde, da tarde, na quarentena, porque nós estamos na quarentena. Alô, o Júlio tá com cara de quarentena, eu me arrumei hoje. Vou me arrumar, peraí. Pronto, me arrumei. Então é isso, gente, eu vou mostrar a rotina da tarde. Eu geralmente, eu vou mostrar pra vocês agora, eu geralmente faço lição com a Laurinha de manhã, às 11 horas. Mas aí como eu ia fazer a rotina da tarde agora, eu deixei pra fazer um pouquinho pra mostrar pra vocês como é que a gente tá fazendo, né, pra se organizar com relação à escola. A gente vai fazer várias coisas de tarde, então bora lá com a gente e então bora lá. O que você acabou de falar pra mim? O que aconteceu com o seu ouvido? Estúpido. Tá estúpido. É porque eu soprei a minha nariz e daí ficou assim. Tá entupido o ouvido? Tadinho. Não, tá estúpido. Olha, olha os cabelos, tá estúpido. E a Laura, Laura, o que que cai do olho assim, é o quê? Lágrimas. Lágrimas, filha. Lágrimas. Isso! E aí, Laurinha, vamos fazer a lição de hoje? Não, Deus, por favor, não! Não era bem essa cara que eu esperava. Porém, 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 porém. Tá frio, gente, frio. Agora, então, eu vou explicar o negócio da lição. Um dia ela faz de matemática, um dia faz de português. A Laura, Laura, você prefere essa escola ou a escola da mãe? Ela ficou assim, ó. Apareceu até aquele negocinho assim, ó, bugou. Vem, vamos mostrar, vem. Ó, melhor eu mostrar aqui assim, ó, pra vocês verem. A gente tem esse livro, caderno de atividades, alfabetização matemática 2. E esse, letramento e alfabetização 2. E a Laurinha usa isso aqui, um gabarito, né, filha? Sim. Por causa de quê? Porque eu tenho dificuldade com algumas letras. É, daí a gente fez um gabarito. Então, é porque ela aprendeu as letras, mas aprendeu em letra maiúscula, em caixa alta, né? Aí a gente teve que fazer assim, porque os livros, a maioria do livro pra idade dela, eles têm a letra minúscula, né? E daí, então, a escola, ela tem feito algumas atividades, passado algumas atividades. Mas o que acontece? Eu prefiro não usar o livro da escola, porque eles falaram que vão repor 100% a matéria. Se eu usar o livro, daí eu não sei, eu acho que vai ficar meio confuso, né? Eles estão tendo aula online, algumas vezes entram, mas a gente ainda não... A gente não se adaptou muito nisso, né? Uh, Laura, mas o que você faz? Laura, desculpa, professora. Vai. Aí eu preferi fazer assim, eu peguei matemática e português, porque eu acho bem importante, ela tá na segunda série. E daí a gente tá fazendo, né, Laura? Um dia matemática, um dia português. É, olha aqui, eu fico com certeza que eu tô fazendo. Ah, tá. E conta, e hoje é o quê que a gente vai fazer? Português. Ó, muito bem, Helena! Helena, a gente tá fazendo pintura, só essas coisas mesmo, massinha, né, Laura? Então, bora lá. Por que a gente já tá fazendo isso? A cara dela pensando. Ó, já tem várias páginas prontas, né, Laura? Olha a página que eu comecei, como é que era. Ah, é aqui, ó, a gente fez o gabarito. Daí depois a mamãe teve a ideia de fazer aqui. É, olha lá. Tudo aqui, ó. Então, bora lá. Tudo bem, olha lá, gente. Tão fazendo interpretação de texto. A Laura, a Laura vai terminar a quarentena sabendo da diferença do R na frente, do R depois da vogal, gente. Você tá fazendo comparações? Dor do parto do R. Agora, quando a gente terminar isso aqui, a gente vai lá atrás, vai fazer mais um vídeo que vai pro canal. Mas a gente vai mostrar só o comecinho. Vou contar quando a gente chegar lá atrás. Já preparou, Júlio? Não. Então, a gente vai gravar. Daqui a pouco, vocês não sabem. O unicórnio? Uhum. Dos minhons? Uhum. O que é isso? O carinho. Tá. O olhinho do menino. Tá fazendo a coisinha, o carinho. Uhum, o carinho. O Júlio tá fazendo ali. Tá fazendo o quê, Júlio? Umas comparações? Mais ou menos. Vamos lá, Filipe. Vamos ler essas palavras, hein? Que palavra é essa? Dor. Essa. Par-do. Parto. Eita, mas é que sua letra é ruim, Júlio. É verdade. Pode diferenciar só o R tá antes. O R? Não. Vai tremer a língua. Prá. Prá. Antes do A, o R tá prá. Prato. É prato e parto. Viu que faz diferença a palavra? O R antes, o R depois. Duas horas depois. Por isso que eu falo que quarentena não é de Deus. É ruim, gente. Ainda mais a Laura, que tá nessa época de alfabetização. Então, ela é pequena. E precisa ser alfabetizada. O Júlio tá se coçando. Isso, vai lá. Vai lá. Só que se a gente deixar ela parada, tipo, não vai evoluir. Aí, o Júlio tá aprontando uma aí, ó. Cadê ele? Nós vamos montar aqui agora pra gravar. O Júlio tava colocando o pedal na bicicleta, que depois a gente vai, a gente vai passar na bicicleta, acho que tem capivaras. Ó lá. Ela desce até lá embaixo, Laura. Mas não vai, você tá só de meia, vai furar a meia. Eu sei, foi isso que eu nunca consegui. É aqui que você fura as meias, né, Laura? Tudo bem aí, Laura? Um, dois, três, e já. Vai. Vai. Já. Não vai, não vai. Não vai. A roupa aqui na Helena vai. Vai? Então vai. O que será que vai sair daqui, gente? A gente vai gravar um vídeo agora, vai ficar, vai pro canal, pra algum dos canais. E olha aí. O que será que o Júlio preparou pra nós? Mas só vai ver, quer assistir o outro vídeo, porque a gente não vai mostrar nadinha aqui nesse. Eu só tô mostrando, ó, a nossa rotina, a rotina da tarde, a gente grava vídeo e tal. E tem um bicho que morde. Mas não tinha que ter um combinado, assim, que não pode ter animais? Mas é, né, só vocês não... Só vocês não... Só vocês não... Gente, então, vocês vão ter que acompanhar no próximo vídeo, que vai ter... Gente, terminamos de gravar agora. E, na verdade, terminamos de gravar faz um tempinho, daí a gente tava gravando uns tiktoks. Brincando, as crianças lá. Brincando, tão lá, tão lá. Nossa, tá lá tudo ainda. Tão lá brincando. Lavar as mãozinhas agora. É, velho, que eu tava precisando de uma pedrinha, gente. E ajudar um Júlio. Olha o Mickey aqui, ó. Todo mundo tem curiosidade, a gente trouxe. Comprei numa loja lá em Orlando, não sei o nome. Mas olha o que ela faz. Tcharam! Faz a cara do Mickey, ó. Deixa eu fazer. Poxa, eu vou deixar pra ver. Olha lá. E aqui embaixo, gente, escreve Mickey. Só que nunca escreve, né, Júlio? Tem que ser um pão bem grossinho. Vamos lá. Mostra aí, Laura. Em todo vlog nosso a gente mostra, né? Como é que lava a mão? Lavar bem, gente. Bem. Porque é coronavírus. Coronavírus. Coronavírus tá por aí. Só vai passar. E depois que a gente lanchar, a gente vai andar de bicicleta. A gente tava andando de bicicleta esses dias. A Helena perdeu o pedal de tanto pedalar assim na descida. Só que a gente vai de máscara, gente. Vocês vão ver. Não bora pra arrumar. Não bora tá arrumado. Não bora lavar a mão agora. Vai lá, lava a mão. Vai. Pronta? Tô comendo bolachinha, né? Nossa, mostra a bolacha aqui, Laura. Mostra. Olha que delícia, gente. Ela é uma bolacha com chocolate. E daí quando você morta, tipo, que delícia. Olha só, gente. Ah, o capacetinho da Helena. Só que, só que não tinha luvinha da Troll. Aí a gente comprou da Sky, mas a gente não vai pra cima. Certo. Vamos. Agora a Laurinha. Olha lá. Que linda. Vamos, então? Vamos, partiu. Partiu. Chegamos. Agora a gente vai descer do carro, ó. Já tá de máscara. As meninas também vão de máscara. Juro também, ó. E, gente, essas máscaras da gente, ó, é da Laclematite. Eu vou deixar o contato deles lá no meu Instagram. Entra lá no meu Instagram que tá lá, hein. Né, Lelê? É a Laurinha, ó. Olha que legal. Então, lembrem, quando for sair pra alguma coisa, usem máscara. Mas fiquem mais em casa, né? A gente vai sair agora porque lá em casa não dá pra andar de bicicleta. É muito paralelipípedo. A gente veio numa rua bem vazia e daí dá. Pronto, ó. Ó lá, ó. Olha lá. Olha lá. Quem vai querer ir na roupa? Ela aprendeu. Muito bem. Olha, já foi embora. Vai pro cantinho. A gente vai descer no morro aqui, que a gente sempre desce. Na verdade, esse morro é menor que o morro lá de casa, né, Laura? Bem menor, né? É, Helena? A cara da alegria dela. Quem vai descer no morro bem rapidão? Três e já! A pá, por que a pasta? Segura, a pasta, a pasta, a pasta. Segura, Helena. Ela tá aqui, filha. Ela tá aqui. Ela tá aqui, filha. Olha, ela tá lá. Olha, ela tá lá. Olha, ela tá lá. Que gracinha. Parece, sabe aquelas bonecas que você compra com bicicletinha? Vai, Lidia. Vai, Leninha. Espera, Laurinha. A Laura tá lá longe já. Gente, já virou praticamente rotina mesmo, né, Júlio? Todos os dias a gente pega nesse horário, que tem menos movimento, que sai com as meninas. Então, a gente vem aqui sempre nessas ruas aqui, porque elas são mais tranquilas, que não tem aglomeração. Enfim, a gente sai de máscara, chega em casa, lava os sapatos, troca as roupas, lá, 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 lá. Como vocês sabem de tudo isso, né? E a Helena aprendeu a andar de bicicleta aqui, né, Helena? Olha lá. Alguém tá ao contrário, no caso. E aí, Helena, tá legal? Sim, tá legal. Tá divertido? Então vai. Isso! Vai pro cantinho, Helena. Bora! 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 Vamos lá no bosque agora, tá? Vamos lá, ela atolando no bosque. Fica bom de pedalar, né, Laura? Fica? Esse aqui é o bosquezinho. Ó, cuidado pra não enroscar as rodinhas. Esse é o bosque que a gente falou, ó. É bem bonito aqui. É, eu tô pedindo. Boa, Laurinha. Boa, Laurinha. A Helena também, olha só, como tá indo bem. Não, mas tá indo muito bem. Gente, aqui nesse lugar que a gente sempre vê andar de bicicleta, tem várias ruas sem saída e fica meio tranquilo. E o cachorro tomando ajuda. Isso, Helena, é pra calarinha. Isso, Helena. Ela parou. Ela quer andar juntinha. Geralmente a gente vem aqui e tem um monte de capivara aqui nessas beiradas. Aqui hoje não tem, né, as capivaras. Vamos mostrar ali o lago. O lago não, o rio. Tentando reinventar as brincadeiras. Vamos mostrar o rio aqui, vem cá. Olha lá, gente. Aqui é o rio Barigui. Essa água deve estar congelante. Será que o quê, Laura? Elas congelaram. As capivaras congelaram. Gente, aqui em Curitiba tá frio, hein? Muito frio. Uh! Foi legal? Muito frio. Valeu, Lelê. Uhul. Vamos, então. Gente, olha só que lindo. É meia-noite isso. Não. É meio de noite. Meio de noite. É quase pra de noite, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Até o próximo. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e acompanhar a gente no Instagram. Deixem aí nos comentários se vocês querem acompanhar mais rotinas nossas na quarentena ou qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Tá bom? Um super beijo. Até o próximo e tchau. Dá tchau, Helena. Tchau. Dá tchau, Laurinha. Tchau. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.